O que? Seu ofício está pronto! Seu ofício está pronto! Não, não. Seu um homem que está perto do mar. Vai! Abre! Não, não, não. Não! 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 Vem fora! Vem fora! Vem fora, gente! Pra fora! Senhoras e senhores, por favor, pra fora! Vem pra fora, pessoal! Vem pra fora, por favor!